Salve rapaziada, seja bem vindo aqui a mais um videozinho no meu canal aqui de Calfdute, estou aqui hoje para mostrar nossas habilidades de noob aqui no Calfdute porque vocês sabem que eu sou pro-prey né, só que eu sou pro-prey ao contrário agora vai dar bom né, não ficar em primeira sacanagem aguardando mobilização, aproveite pra aquecer vamos amassar agora que pirado, já comprei que pirado é só nós dois, será mesmo? ai carai, sai pra lá com esse trem aí menor, o cara com paz do tom rapaz só nós dois hein, choque colocou trio eu acho que tinha colocado né, mas inimigo descendo na área, de olho no céu fim do aquecimento eu não sei, eu não estou bem então Ítalo, apaga e aí, cai nele pra ele aqui ó é, tem que cair aqui ó sabe que lá é lotado né confia na cal, confia na cal sobreviva pro seu time poder remobilizar elimine alvos pra trazer eles mais rápido vambora rapaz certo soldado, marca um ponto de descida pro seu esquadrão vambora lá no prédio da zona sua aqui ó vamos pra lá ah velho, passei reto pê 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 armando o clima o inimigo ativo lá em cima aqui os operadores inimigos estão rastreando sua boca inimigo na área e tome rastreando mano que esperto aí hein cara faltou uma sniper mano é louco mas dá para salvar eu aqui largando blindagem e houve um tiro aqui tem gente aqui tem gente aqui tá aqui tá aqui inimigos avançando ah não corre nossa não morre não morre não não morre não e pelo que mundo oito segundos 4 segundos seu colega tá remobilizando muito bem os dois tá aí embaixo você vai subir eu não sei eles estão indo aí para cima eu acho que eu tô subindo tá ouvindo o cara foi me tem que ser louco agora bora bora porque eu cansei de ser próprio nesse modo bater o royale normal é colocado coloca duplo pelo amor de deus acho que nós não vai ficar só morrendo aqui eu acho que sim colocou tantas vezes nós já morreu aqui dá para fazer um tá maluco se cada amor se fosse um trecho de um filme aqui rapaz o que que tem para nós fazendo análise 51 hoje ai 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 eu não sei tá maluco meu irmão vambora aqui mano é igual valorante aqui é com estratégia ah não valorante é outra pegada mano valorante é não é bater o royale não valorante é ruim cara valorante não valorante é da hora mano você treina também treina treina a mira pra caramba mesmo lá você treina muito o que que é melhor que valorante valorante liga a filaia gente não mano aí você tá falando é uma merda vai lá viajando umas ideias né mas bota pra baixar aí que não joga hoje não dá pra jogar velho já tentei mano dá sim mano cê é doido não dá pra cuidar pera não dá cê tentou errado cê não tentou comigo quando cê tenta comigo cê tenta tentar comigo lá ele lá ele aí cara aí morri morri pra fumaça lá ele eu acho que você e a morte deve ter algum tratado sai pra lá maluco opa cai o cara que tá aqui cara olha ele em cima aí ó tá atrás de você cara tá atrás de você lá ele aí a gente vai te matar a gente tá morrida a gente tá morrida já tinha morrida há muito tempo ó caraca mano marca aí ó eu tenho aqui um PT em duas baixas em Marzaricite e tem a gente tem que baixar duas em Alchari que é que é o nome que é Mazra que é o nome que é Mazra que é esse lugar é aqui ó é não é não não é M A Z R H marca um ponto de descida pro seu esquadrão você vai guiando cadê aqui ó esse lugar parece bom isso ó tem que ir se aproximando da sua posição tem que ir se aproximando da sua posição tem que ir se aproximando da sua posição segura e eu tenho que fazer duas em Alcharim então vai andando depois vou lá no mais arochi o sítio eu não sei onde a Alcharim é no meio vou fazer uma viagem agora aqui oi pai você é meu amigo mano você é meu amigo cê é leara tô chegando hein Guarujá novinha com um mole bate pra ver quem vai dar um pinhão comigo no meu iate daqui a pouco eu vou encostar Lamborghini na garagem acelera rapaz ó o maluco desceu lá embaixo gente caindo aqui tem tá só pra avisar que aqui tem tem bastante gente aqui tem uns caras nesse prédio aí choque caraca choque esse prédio aí tá lotado cuidado cuidado esse lugar tá absorvendo um aqui nossa abandona esse prédio aí mano nossa quase que eu vou viu de Vasco abandona aí Vasco para do meu Vasco aqui pra você ver tá maluco respeito Vasco rapaz tem que agradecer o Vasco o objetivo primário o objetivo primário é eliminar todos os alvos caralho você é muito ladrão viagem aqui tem bastante arma só tem que achar oi 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 ali ó ai é só porque eu sou preto mano acontece né mano ai caralho nossa quase que eu falei isso aqui botou uma mina ali uma crema daqui armando mina opa achei a arma que eu precisava achar ué você pediu o caixa mano não quem que pediu o caixa pediram o caixa mano inimigo no ar eu tô vendo o inimigo aqui mano porra bicho tem mole demais velho a outra escolha do prédio eu não vi os caras pediu o banco onde eu marquei só onde eu marquei caraca mandou tem muito mole ali e aí cê é louco cadê a arma só tem um jeito de operá-las uma planta ou do cê e aí tá na fé e aí e aí e aí e aí e aí é só desligar por tem como desligar e aí 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 e e aí e e aí e aí e aí Estão seguros, vocês evitaram os rasteiradores inimigos Não, 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 primeiro me compra Ah, é de mentira, cara Era de mentira, cara Tenta me comprar primeiro Aí, ó, relógio na frente, ó Só compra e vaza Boa, garoto Ai, me pegaram Eu tô levando tiro aqui Tem gente perto aqui, tem gente perto aqui Tiraram em mim quando eu tava descendo Tem, né, arma, choque Calma aí, velho, tem arma aqui, ó Ah, não, uma arma que tá com uma bosta Precisa de dinheiro pra comprar o watch Tá, 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 tá... Isso é alô Quanto que é o banho, você sabe? Uns quatro, cinco mil. Eu acho que é quatro. Não, é quatro, é quatro. Vou comprar aí pra nós. Não, eu vou olhar o prédio aqui primeiro. Tem caixa de armamento chegando. Tem caixa de armamento chegando. Tem caixa de armamento chegando. Cadê esse cara, velho? Tá no teto? Tô subindo aqui, mano. Se tiver alguém aí, já vai descendo aí com a mão. Porque senão eu vou arrebentar todo mundo, hein? É isso aí. Ele tá certinho. E ele não tem medo de usar a arma que ele tem, não. Maluco. Tem gente aqui. É eu, não é não? Não. Sorteiro? Tô subindo. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Eu vi ele passando. Base secreta segurada. Tudo limpo. Tá os dois ali. Voltar, né? Meteu o pé daqui. Meteu o pé pro caralho. Meu nome é verdade. Alguém matou. Gás se aproximando. O gás tá começando a se desistir. Não faz escada que nunca acaba. Tá aqui, tá vendo? É melhor ir pra zona segura agora. Ela ainda tá muito longe. Ele passou aqui agora, a foliana. Tá aqui, tá aqui. Agacha, agacha. Olha, ele tá aqui. Agacha, agacha. Eu vou... Eu vou... Eu parei de falar, tá ligado? Não, abre a porta. Ele tá na direita aqui, ó. Silenciei meu microfone. Eita porra, ele que jogou em nós? Foi, foi. Ele tá aqui. Vai do pé da porta aí. Abrei da porta. Vai esperar agora. Vamos descer. Plantando Claymore! Ha, pilantro. Ou não? Vai esperar. Nossa, ele plantou a Claymore, mano. Que cara... Foi eu, foi eu. Foi eu. Foi eu. A queima foi eu. Armando Claymore! Armando Claymore! Ah, tá na porta aí. Tá mirando a porta aí. Caralho. Caralho. Mas é muito caro! E aí, trota? Vai resolver o quê? E aí? Você quer morrer? Tu quer uma vez que fala. Eu acho que meu jogo crashou, mano. Ah, meu jogo crashou, mano. Ah, meu jogo crashou, mano. Meu jogo crashou. Pera aqui. Caraca, menor. O cara é o Neymar, mano. Morri. Pô, meu jogo crashou, mano. E aí? Travou. Serão mesmo. Ficou tudo muito paradão. Nem vi como que eu morri. Pô, sacanagem. Cé, louco. Pô. Ai. Tá de sacanagem. Respira. É isso. Chega. Deu. Só vergonha. Deu. Por hoje. Deu. Todo dia vocês vêm aqui no canal de noite que vai ter videozinho de Call of Duty no canal. Pegou a visão? Dê seu like. Se inscreve no canal. Compartilha para aquele amigo seu que curte um... 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 Um Cude. Um Call of Dutyzinho. Fechou? Deixe seu like. É nóis. Valeu. Fui. Fui.